Dá-lhe, amigos! Bom, os criadores de jogo Gacha pra Roblox estão cada vez mais criativos. É umas ideias completamente diferentes que saem por aí, tipo o Anime Artifacts, que é um jogo que você pega as espadas dos personagens de anime. E bom, no vídeo de hoje a gente vai testar o Anime Destroyer Simulator, que é um jogo que a gente não pega os personagens também. A gente pega, na verdade, os poderes dos personagens de anime. E o objetivo é pegar o mais forte de todos. E qual será que é ele? Bom, só jogando pra descobrir. Bora lá ver. Ok, mano, eu tô aqui num servidor público. Por minha conta e risco. Vamos ver se a gente vai conseguir jogar aqui. Meu Deus, já tem um carinho correndo aqui. Eu espero que não me reconheçam. Tô meio chamativo aqui, mas me deixem, me deixem. Bom, a gente já tem um bagulho interessante aqui, que a gente pode colocar o nosso arroba do Twitter e ganhar um bônus. Ganhar 20% de range. Deixa eu ver, colocar verify. Ok, na real eu tinha que estar seguindo eles aqui. Agora eu dou verify, talvez vá. Vamos dar uma olhada. Ah, não tá demorando. Ah, não foi. Calma lá. Talvez agora vá. Deixa eu ver. Seguir os dois ali certinho. É, amigos, não tá indo mesmo. Não tá indo, não sei porquê. É, mano, não tô conseguindo. Resetou o negócio aqui de novo. Não consigo pegar. Ah, não, verifiquei. Nice, consegui, consegui. Bom, a gente pega o nosso primeiro... Não sei se é um poderzinho, na real. A nossa espadinha aqui. E, bom, a gente tá completamente pobre ali, né? E o que a gente tem pra fazer é quebrar essas caixinhas aqui. Que aí a gente ganha o nosso goldzinho. Será que eu consigo roubar, Lucaninha? Será, será, será? Ah, roubei um pouquinho. Bom, mas a gente pega aqui os goldzinhos nas caixas. E goldzinho esse que a gente usa aqui no gacha do jogo. A gente pode apertar aqui. Botão E. E a gente roleta uma coisinha, ó. E a gente pegou bola de fogo. A gente pode equipar aqui no botão 2. E quando a gente usar aqui a bola de fogo... Ó, ele tá com poderzinho. Da hora. Ó, se liga, se liga, se liga. Tem um ringezinho bom, mano. Tem um ringezinho muito bom. A gente pode ficar alternando. Deixa eu ver, ó. Deixa eu ver. Mano, tem um alcance muito bom, tá ligado? Ó. Ô, louco. Já estou sendo seguido aqui pelo Jonas, oficial. Mano. Vou tentar me aventurar aqui, amigos. Bom, a gente pode pegar quests aqui também. A gente aceitou a quest aqui. A gente tem que derrotar 3 inimigos. Creio que sejam esses inimigos aqui. Calma aí. Uma hora eu consigo, uma hora eu consigo. Consegui. Nice. E agora vamos tacar esse poderzinho nele. Nossa, mas eu errei muito forte. Mas tudo bem. A gente pode derrotar ele aqui. Nice. Ô, mas esse ataquezinho, mano, ele ajuda demais, véi. Sério. Ajuda muito, mano. Dá muito dano. Ó, tem essa cabaninha aqui também. Mano, vai dar bastante gold pra gente. Que, na moral, a gente já tá... A gente tá só com essa bolinha de fogo, tá ligado? Essa bolinha de fogo simples. Mas, mano, nosso dano já aumentou bastante com isso. Ó, e a bola de fogo aumentou pro nível 2. Agora acho que ela dá mais dano, mano. Hum, interessante. Dá pra ir upando então as skills conforme você usa elas. Da hora. E a gente já pode roletar mais, mano. Vamos roletar mais aqui, ok. Peguei a bola de fogo de novo, que é comum. Eu não sei se eu posso fazer alguma coisa com isso. Mas peguei outra aqui. Ó, que é raro, mano. Bomba de fogo gigante. Vamos dar uma olhada o quanto de dano dá nessa caixinha aqui, mano. Mano, já destrói completamente o bagulho. Na moral, é só atacar o bagulho. Nem preciso ficar dando espadadinha a mais. E olha o range disso. Pegou um monte de caixa, mano. Cara, uma ótima skill pra gente ter pego, na moral. E a gente tem que usar bastante ela, ó. A gente taca aqui no centro, ó. Nossa, pega tudo. E se a gente usa ela bastante, o que vai acontecer? Ela vai ficar mais forte, mano. É, daí ela vai ficando... Mano, vai ganhando mais dano. Vai upando de nível. É bom, mano. É bom. Ó que da hora. É o ataquezinho do Ace, isso aqui, não é não? Que massa, mano. Que massa. A skillzinha rara do bagulho é muito forte, mano. E muito bem feita as animações. Gostei. A skill rara realmente vale a pena aqui, digamos assim. Tipo, é bem forte mesmo. Já mudou completamente o meu game aqui. Eu tô destruindo a cabaninha. Facilzão, enquanto destruo umas caixinhas ali ainda. Mano, eu já tô com 1.400 de gold, aliás. E ó, não comprei nenhuma Game Pass ainda, ok? Só pra ressaltar aqui mesmo. Bom, eu terminei a quest aqui. Eu ganhei 100 de gold. Nossa, que horror. Tá, ele tá dando mais quests. Mano, eu acho que ele vai dar, tipo, uma montaria, igual no anime Fighters. Deve ser algo assim. Ele pediu pra eu derrotar 10 carinhas ali. A gente pode ir fazendo pra ver, mano. Só de curiosidade. Bom, mas eu tô com muito gold aqui. Eu acho que vai valer muito a pena a gente roletar. Vamos dar uma olhada. Ó, incomum. Mano, o pior é que eu peguei a mais rara daqui, né? Agora que eu vi, essa bomba de fogo gigante é a mais rara da fase. Que legal. Ah, então eu já tamo bem, na real. Eu acho que já tamo muito bem. Eu acho que, tipo, o melhor que a gente pegaria nessa fase é, tipo, 3 dessas raras aí, né? E vamos ver se eu consigo pegar essa ponta de interrogação aqui que a gente não pegou ainda. Raridade verde. Raridade verde eu acho que é incomum. Vamos ver. Não pegamos, mas tá tudo bem. Vamos testar essas duas novas skills que a gente pegou, mano. A gente pegou essa daqui, que é pedaço de gelo, ok? Dá 10zinho de dano. É a mesma coisa que a bola de fogo. Mas a gente tem a mais forte aqui, que é a onda de gelo. Ó, pega um range bom. É daorinha, é daorinha. Mas nenhuma vai superar essa daqui, mano. Na moral, essa daqui é forte. Não tem como não, mano. Bom, eu creio que já estamos fortes o suficiente aqui. Eu vou derrotar esses carinhas aqui. Em um hit eu derroto eles. Eu vou terminar a quest ali. Se liga, se liga, se liga. Ah, pior que nem é esse que eu preciso derrotar. Nossa, eu roubei o bagulho do carinha. Desculpe, amigo. Ó, eu vou chamar o carinha aqui. Vou chamar esse daqui também, ó. Tei. Chama, chama, chama. Aí agora eu venho e tá com isso daqui, ó. E derroto os três. Tome! Nossa senhora, muito daorinha esse ataque, véi. E, mano, esse daqui é o primeiro mundo. Imagino que já não vai ter mais pra frente, mano. Tô até meio assustado, mano. Vamos finalizar essa cabaninha aqui. Que eu acho que ela dá bastante gojo pra gente. Dá 300, é muito bom. Mano, eu vou tacar o bagulho aqui se derrota todo mundo. Quer ver? Ah, esse eu não derroto esse daqui. Mas creio eu que se eu atacar aqui, eu já derroto os dois. Nice! Terminamos mais uma questzinha aqui. Vamos ver se tem mais uma. Ah, eu preciso destruir single crates. Nossa, é muito fácil, na real. Tipo, aqui eu já vou destruir três delas. É, exatamente. E ali, ó. É só tacar aqui e eu já destruí mais três também. Nice! Vamos finalizar ela aqui. E agora mais questzinha. Vamos fazer ela aqui. Enquanto a gente faz ela, mano, eu tô juntando aqui dinheiro pra gente ir pro próximo mundo, mano. Pra Namek. Preciso de 17 mil de gold. Atualmente, tô com quase 3k. Vamos lá, vamos derrotar esses carinhas aqui. Nice! O segredo é ir chamando eles, ó. Ataca ali, chama eles ali. Pega aqui e taca o ataquezinho aqui. Acho que já leva eles, quase. Mas o legal é que vai o pano a nossa habilidade, né? Ó, já tá nível 2, mano. E tá quase o pano de novo. Vamos chamar esse carinha aqui. Ó, errei. Eu acertei, na verdade, ok. E já vamos tacar aqui mesmo. Tem! Cara, tá bem daorinho o jogo, mano. Eu realmente não esperava tanto, na verdade. Eu não achei que ia ser tão legal, mano. Eu tô curtindo bastante, véi. Vamos lá. Vamos pegar esse carinha aqui. E agora... Ah, você ficou aqui, amigão. Ataca ele. Ok. E agora bora tacar isso daqui no chão. Bora, 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 bora. Será que dá? Ó. É, eu não consegui finalizar esse carinha aqui. Mas eu consegui terminar a quest, pelo menos. Ok, eu tenho que derrotar agora caixas triplas aqui. Não, na verdade, caixas duplas. Meu Deus, vai ser meio longo essas quests aqui, mano. Tem caixa tripla até no mapa, mano. Ele vai pedir pra eu destruir cabana, um monte de coisa. Nossa, ele tem que dar algo incrível pra mim. Ó, mas nossa habilidade foi pro nível 3 agora. Tá dando 40 de dano agora, mano. Agora sim, mano. Nice. Mano, é só eu ficar literalmente localizando o bagulho, tacando. Daí eu vou pro lado. Se bem que eu tenho que ficar pegando gold, né, mano. Isso é a única coisa que atrapalha. Ok. Tem dois caixotes duplos aqui. E tem esse daqui de cima. E agora é só terminar a quest. Falar com o carinha. Mano, pirate elite. Mano, não. Ele tem que me dar, amigos. Nem vou falar o que ele tem que me dar, mano. Mas, nossa senhora, tem que ser algo de valor, assim. Sério. Mano, é muito inimigo. Tipo, vai ser esse pirate elite agora que taca de longe, aliás. Ó, tá ficando difícil essa questzinha, cara. Mas eu tô muito curioso, mano. Por que que eu vou ganhar no final? Nossa, eu até... Mano, primeira vez, mano, que os bichos me derrotam, velho. E pior que não tem como pagar, mano, pra passar a quest igual no Anime Fighters. Será que é só a quest pra ajudar mesmo? Eu tô sentindo que é, mano. Mas eu vou terminar só pra ver. Nossa senhora, mano, derrotar esses carinhas já é bem mais difícil, mano. Sério. São três bolas de fogo, mano, pra derrotar eles. Sorte que tinha um com pouca vida aqui. Ó, o carinha, mano. Vai embora. Quase, amigo. Quase. Nossa, eles dão muito dano, velho. Eles dão muito dano. Você tem que jogar direitinho mesmo. Ah, mas deu ok. Ah, eu acho que eu vou conseguir finalizar isso aqui também. Ok. Nossa senhora. Olha a minha vida, mano. Será que eu consigo derrotar esses carinhas aqui sem tomar dano? Meu Deus do céu. Será? Será, mano? Será que dá, velho? Eu não sei. Ah, ok, ok, ok. Vamos ver. Faltou muito pouco. Eu já vou derrotar esse aqui. Uh! Não consegui. Meu Deus. Mas agora vai. Agora vai. Ah, foi um. Ok, agora só esse. Uh! Meu Deus, não foi. Ah, agora é só atacar esse daqui e ele vai embora. Nice! Agora eu tenho que derrotar cinco cabanas. Bom, eu usei um pouquinho o meu cérebro aqui. Eu vi que você pode comprar algumas coisas aqui, mano. A gente pode comprar melhoria de dano. Ah, isso é interessante. Eu não sei se muda o dano da nossa skill. A gente pode até conferir isso, ó. Tá dando 42 de dano aqui. Vamos ver quanto de dano vai dar aqui em si. Vamos dar uma olhada. Tá dando 42 mesmo. E vamos dar a melhoria aqui e vamos dar a skill pra ver se vai aumentar. Não, 42. Então não vale a pena comprar isso daqui. Eu só vou dar mais dano na espada. Nossa! Mas a espada fica maior! Que detalhe da hora, mano. Nice! Gostei. Mas vamos ficar atacando aqui, mano. Que daí a gente consegue pegar essas duas cabaninhas aqui. Bora lá. Ok! Finalizamos aqui mais uma? Não. Ok! Agora sim foi. Meu Deus, pare de me dar missões. O quê? 50 edifícios? Mano, o cara tá aloprando demais, velho. Isso aqui que é um edifício? Eu espero que seja. Deixa eu dar uma olhada. Ok, isso é. Nossa, mas tem muito HP isso daqui. Ok! Parece que qualquer coisa conta com um edifício. Até as cabaninhas normais e tal. Que bom, mano. E como eu já tô com dinheiro suficiente pra ir pra Namek. Eu acho que eu vou tentar, mano. Pegar mais uma bola de fogo. Não, bola de fogo não. Aquela bomba de fogo ali. Na moral, mano. Vou tentar. Vou tentar. Nossa, eu dei muita sorte de ter pego. Sério. Tô tentando aqui. Mas não tá indo muito não, mano. Não tô dando muita sorte. Vai ser muito bom, mano. Porque ficar atacando duas daquela ali, mano. Vai ser muito bom, velho. Eu vou ficar muito forte. Ó, peguei batido no chão. Interessante. Vamos dar uma olhada. Como que é isso daqui? Ó, daria. Ela é incomum. Mas a minha outra ainda é mais forte. Porque tá mais upada, né? Ah, a caixa conta com um edifício também. Meu Deus. Aí fica fácil. Olha isso. Tanto de caixa que tem aqui, velho. Ok. Só falta uma caixinha aqui. Bora lá. Nice. Nossa, a gente ganhou 2 mil de gold fazendo isso. E vamos ver. Ah, mano. Pirate King. Chega! Pirate King eu sei onde tá, mano. O ruim é que eu não sei o quão forte é. Rei Pirata. Meu, que isso, velho. Ele tá com a mesma skill que eu. Nossa. Eu queria duas dessas aqui, velho. Sério, ia ajudar demais. Ok, foi um. Tem vários aqui. Eu espero que não tenha mais inimigos além desses, né? Vamos lá. Meu Deus, esse carinha ficou bugado. Ficou bugada a skill dele. Nossa, pior que eu tô rindo disso. Tô ficando confuso. E eu tô quase indo embora aqui, amigos. Meu Deus. É, o bom dessas quests é que vai servir bem pra gente juntar um gold aqui. Definitivamente. Nossa, eu acho que o outro carinha vai tacar lima aí também. Ai, ok. Tá com isso daqui. Agora tá com isso daqui. Vai, finaliza. Ah, nice. Finalizamos. Ganhamos 2.500 de gold. Cara, a nossa bomba de fogo gigante tá nível 6, mano. Nem sei qual é o nível máximo, mas, mano. Tamo indo, tamo indo. Vamos ver. Ah, não. Eu tenho que derrotar 50 piratas. Chega. Tudo bem. Eu dou hit kill neles, mas, mano. Ok. Bora lá. Vamos derrotar esses três aqui. Vai spawnar mais um carinha aqui. A gente derrota ele. Assim. Levemente. Aliás, mano. Eu me arrependo muito. Depois dessa coisa desgraçada aqui. Eu me arrependo muito de não ter pego outra bomba ali. Porque ela já estaria em nível mais alto, mano. Mas tudo bem. Tudo bem. Mano, por favor. Que esse seja o fim. Sério. Ah, thanks for all the help. Ah, é sério que é só isso? Eu não tô acreditando. Ah, tristeza. Bom, mas a gente conseguiu muito mais dinheiro que o suficiente pra entrar aí na Mac. Calma aí, mano. Passou um cara muito bonito aqui. Meu Deus do céu. Nossa senhora, cara. Que coisa incrível. Enfim, vamos adentrar aqui o próximo mundinho do jogo. Ó, e tem outro? Tem. E, Siri. Que massa, véi. Tem outras quests aqui que eu nunca mais vou fazer. Mentira, vai. Eu vou pegar, vou pegar. Só pra me dar gold. Mas terminar isso aqui eu não vou não. Os bichos tem quanto de HP aqui, mano? Ah, tem 150. Ok. Bom, mas a gente pode roletar aqui. Nossa, o bagulho é caro, mano. 3.500. Nossa, eu posso roletar muito pouquinho aqui. Mas com certeza eu vou pegar o bagulho mais raro daqui. Ó, peguei em comum. Nice. É ótimo, na real. E, ó, gente, tem um bagulho com raridade vermelha. Isso aqui é novo. Isso aqui é novo. Ó, peguei raio. Acho que é uma Senko, eu acho. Vamos ver isso daqui. Ó, destructive disc. Nice. Vamos ver mais uma aqui. Raio também. Deixa eu dar uma olhada no dano dessas skills. Raio dá 40 de dano, mano. É quase o mesmo dano da minha bomba de fogo gigante do mapa anterior. Vamos testar ela aqui. É a skill mais simplesinha desse mapa. Vamos ver aqui. Ah, é literalmente um Ki Blast mesmo, na real. Dá 40 de dano. Muito massa, meu Deus. Eu achei muito legal, mano. Deixa eu ver de ladinho aqui. Ah, mano, é legalzinho demais, mano. Se eu pegar os poderzinhos, eu não esperava tanto desse jogo. Agora a gente tem outra skill em comum que dá também 40 de dano. Destructive disc. Vamos ver. Ó, a skillzinha aqui do Kuririn. Nossa, o bicho nem sentiu, nem se mexeu. Não entendi. Mas bem legal, véi. A skillzinha, adorei. Pros fãs do Kuririn aí, amigos. Tem aí a representação, mano. Muito da hora. Agora a gente já vai um pouco além, mano. A próxima skill dá 65 de dano aqui. Aliás, mano, esse dano aqui já é maior que a minha bomba de fogo gigante em nível 6, cara. E o bagulho tá só nível 1. Vamos lá, mano. Mini Kamehameha. Ó, ele tá com a mão, véi. Uma mãozinha. Tome. Que legal, mano. Mão fofinho. Esse aqui é só um Mini. E creio que não pegamos nada mais além disso. Ok. O legal do Mini Kamehameha é que ele taca muito rápido, né, mano? Aliás, super bonitinho, véi. A animaçãozinha. Tui. Olha que da hora. Olha que da hora. Tói. Mas essa skill aqui, mano, do Ace, né? Ela tem a vantagem ainda que ela pega em área, né? No caso, pegou quase ninguém aqui porque eu toquei errado. Mas ela tem a vantagem de tacar em área, mesmo tendo menos dano. A gente untou gold o suficiente aqui pra roletar mais uma vez. Vamos ver se vem algo aqui. Ah, veio raio mesmo. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Acontece. Nossa, mas esse Super Kamehameha, Mini Kamehameha, quer dizer, ele é bem forte. Olha o dano que tira ali do bichinho, véi. E é bagulho incomum ainda, mano. Tipo, é uma raridade não tão boa ainda, não. Que massa, véi. Ó. Tu. É facinho de acertar, véi. É mó da hora. Ó, ó, ó. Tome. Vamos ver. A gente vai ganhar um goldzinho aqui com essa quest. Vamos poder roletar mais uma vezinha. Eu tô achando que eu vou pegar algo bom, né, mano? Bom, mano. Mas eu creio que seja isso. Achei muito daorinha a ideia desse jogo aqui. Como eu disse pra vocês, me pegou bem de surpresa aqui esse jogo. Não achei que ia ser tão legalzinho de jogar. É muito gostosinho, sério. Muito gostosinho mesmo de jogar ele. Tamo só no comecinho, mano. Tamo com um Kamehamehazinho. Mó fraquinho ainda. Eu fico imaginando qual será que é o poder mais forte do jogo. Tá aí pra gente descobrir, mano, num próximo vídeo. Mas, enfim, mano. É isso pra esse vídeo. Espero muito que tenham curtido esse vídeo até aqui. Espero muito que tenham curtido o joguinho também. Que eu tô afim de jogar mais ele. E eu posso gravar e fazer mais conteúdo dele aí pra vocês. Enfim, mano. Tamo junto. Até a próxima. Falou. É nóis. E fui, mano. Tchau, 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 tchau.